A Negritude e a Música Erudita se encontram no Concerto Afro-Brasileiro, que aconteceu na Capela Ecomênica da Reitoria, durante a programação da Negritude UFPR 2022. Buscando valorizar as raízes da musicalidade negra, os músicos Marcos Ribeiro, Camila Cardoso e Ivan Lemes, que fazem parte da Orquestra Filarmônica da UFPR, apresentaram um repertório para violoncelo e percussão. Marcos, que é violoncelista, fala sobre as nuances e narrativas que deram origem a esse repertório. A ideia é para a gente realmente trazer ao público uma mistura de dois instrumentos muito populares, que é o violoncelo e a percussão, que são instrumentos já muito explorados na música popular. E nessa formação de música mais erudita e mais contemporânea, é uma mistura muito interessante de sons e timbres. Então, como a gente tem essa ligação muito forte com a música popular, de uma forma, a gente pensou em unir esses dois universos, da percussão e do violoncelo, que é um instrumento de cordas, para ter uma sonoridade e um gosto diferente. Então, a ideia surgiu a partir dessa combinação. Camila é percussionista e conta sobre a importância desse concerto dentro da universidade. Eu acho que é super importante, até porque você não vê muitas pessoas pretas participando de concertos, esse meio elitista e erudito. Então, você trazer três pessoas pretas para fazer um concerto com essa temática é extremamente relevante. Eu me sinto representando muitas mulheres, acredito que os meus companheiros também representam muitas pessoas pretas. E eu acho que a intenção é que isso se torne cada vez mais comum e corriqueiro, que as pessoas realmente convivem com as pessoas pretas fazendo música, o tipo de música que elas quiserem, tocando os instrumentos que elas quiserem. A percussão, no geral, que são os meus instrumentos, é totalmente seletivo, é um ambiente totalmente masculino, é heteronormativo, onde só tem homens brancos. Então, participar desse momento, tanto na percussão como participar do evento de hoje, é extremamente importante para mim, assim, como pessoa. Antes da apresentação, o diretor artístico da Orquestra Filarmônica da UFPR, Harry Crown, ressaltou a importância da música negra dentro das orquestras. A orquestra sempre foi, na cultura brasileira especialmente, um espaço muito elitista e fechado. Dentro da nossa orquestra aqui da UFPR, nos 20 anos que eu tenho estado à frente da direção artística da orquestra, eu tenho lutado muito para reverter esse quadro, para tornar a orquestra um ambiente inclusivo e trazer a participação de todos, não só de negros, mas também de mulheres, de pessoas de outras orientações sexuais. Enfim, a nossa orquestra é uma orquestra inclusiva, aberta e com a vinda agora do professor Marcos Ribeiro, que é um dos maiores violoncelistas brasileiros para a orquestra, isso ganha uma nova dimensão, a orquestra ganha muito com a sua capacidade, com o seu trabalho. Caminhamos, assim, para um momento, vamos dizer, mais otimista e, na medida do possível, que, dependendo de nós, a orquestra sempre será muito inclusiva. O que a gente pensa, em termos de erudição, erudição significa para todos, é uma música que é para ser aceita por todos, não é uma coisa eletizada, porque quando você fala em erudito, você acha que as pessoas têm uma ideia de que é separação, e pelo contrário, não é? O que a gente pensa, em termos de erudição,